E uma boa noite a você que está em casa. Agora são 6 horas e 55 minutos e você tem 44 anos, é assassinado por disparos de arma de fogo em Mutum. Investigação na maior cidade do Vale do Mucuri. A polícia civil já sabe quem é o homem que comete importunação sexual na porta de algumas escolas da cidade. Os pais estão preocupados. Em Patinga, um homem de 25 anos morreu em um acidente entre um caminhão e uma moto. E 30 mil quilos de café desviados de Manhuaçu são recuperados pela Polícia Rodoviária Federal em outro estado. Onde? Eu te conto daqui a pouco. No MG Record, pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record. Oferecimento.